Fala aí, pessoal! Tudo bem? Estou aqui de novo para trazer uma aula nova para vocês. Nesta aula, vamos falar dos números naturais. Muita gente não dá importância para as propriedades dos conjuntos numéricos, ou seja, todos eles, os inteiros, os racionais. E, pessoal, essa parte é muito importante para compreendermos, para a gente entender bem a matemática básica, principalmente. No final desse vídeo, eu vou trazer, por exemplo, quatro exercícios para praticarmos bem a ideia do conjunto natural, do conjunto dos números naturais. Tudo bem? Então, eu espero que vocês gostem. Deixe aí um feedback do que vocês estão achando do vídeo. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, caso você ainda não está inscrito, e ative o sino para você ficar por dentro do que está acontecendo aqui no nosso espaço. Ok? Então, vamos falar agora dos números naturais. Vem comigo, pessoal! Bom, pessoal, e o que seria o conjunto dos números naturais? Pessoal, observe aí na nossa tela. Veja aqui. Os números naturais, né? Eles foram criados para a gente contar. Então, por exemplo, o zero, o um, o dois, o três, como estão aqui dentro do conjunto N. E esse conjunto N, perceba que ele é um subconjunto de outros conjuntos. E, claro, eu deixei esses outros subconjuntos aqui, ou melhor, esses conjuntos aqui que abraçam o N, meio que apagados, porque o nosso objetivo aqui agora, o nosso foco é o conjunto dos naturais. Então, observe que, se quisermos representar o conjunto dos naturais enumerando os seus elementos, a gente poderia escrever assim, pessoal, os naturais são formados por 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. Para dar a ideia de infinitude, ou seja, de continuidade, utilizamos aqui as reticências, tá ok? Então, assim, os naturais, por definição, eles são números, olha só, pessoal, são números não negativos e aqueles que não são, que não possuem, ou seja, não são representados na forma decimal. Então, são números não decimais e não negativos. Então, por definição, os naturais são exatamente, né? possuem essa característica, ou essas características, tá ok? E perceba que, quando eu falo não negativo, essa expressão não negativo, e isso se estende para os próximos conjuntos, é diferente, pessoal, de positivo. Então, não negativo é diferente de positivo, tá ok? Observem aqui, eu vou escrever alguns detalhes. Olha só, pessoal, Quando eu falo não negativo, é bom escrever isso aqui, pois muita gente se confunde. Então, ó, não negativo, vou colocar aqui, ó, não negativo é diferente de positivo. Por quê, professor? Olha só, se eu falasse positivo, números positivos, eu estaria aqui excluindo o zero, porque o zero, ele é nulo. Então, o zero não entraria nessa característica aqui. Quando eu falasse que os naturais são números positivos, o zero estaria excluído, não faria parte desse conjunto, tá ok? É claro que existe um subconjunto natural positivo, isso aí vai ser tópico ainda dessa aula, mais à frente, mas eu gostaria de chamar a atenção, porque isso aqui é muito importante, tá? Diferenciar não negativo de positivo. Então, os naturais são números não negativos, porque a gente inclui o zero, que é um elemento nulo, ele não é nem positivo, nem negativo, e também os números positivos. Então, o zero mais os positivos formam o... e não é decimais, né? Os números não decimais formam os naturais, tá ok? Quando eu falo decimal, por exemplo, o número 1,25 é um número decimal, né? É um número decimal que possui duas casas decimais. Então, depois da vírgula. Se tivermos aqui, a quantidade de números que aparecer aqui formam a quantidade de casas decimais que esse número possui, né? Lembrando, isso aí vai ser um tópico de outra aula, se incluirmos zero aqui depois dessa vírgula, né? Depois dos algarismos que possuem um peso. Então, o zero não seria contado aqui para as casas decimais. Mas isso aqui não é tópico dessa aula. Só lembre que quando eu falo de números decimais, eu estou falando desses números, inclusive frações, né? Frações que dão resultados quebrados, tá ok? Então, ou decimais. Aqui a gente teria um exemplo de um número com duas casas decimais. É o 0,1, por exemplo, é um número com uma casa decimal. Uma dízima periódica, por exemplo, pessoal, 1,444. Com reticências aqui, pois continua. Isso aqui é um número decimal com infinitas casas decimais. Tá ok? Então, essa é uma ideia geral dos números naturais. Lembrando, e isso aí já foi tópico de prova, que todos os números naturais possuem um sucessor. O que seria um número sucessor? O sucessor de um número é aquele número que está à frente dele uma casa ou uma unidade, tá ok? Com uma unidade a mais. Então, por exemplo, o 1 é o sucessor de 0, porque 0 mais uma unidade é igual a 1. Quem é o sucessor de 1? É o 1, o próprio 1, somado de uma unidade, ou seja, seria o 2. O sucessor de 2 é o 3, e assim sucessivamente. Observe com muito detalhe que todo número natural possui um sucessor, mas nem todo natural possui um antecessor. Pessoal, quem é o antecessor de 5? É o 4. Por quê? Quando eu calculo o sucessor, eu somo com unidade. Se eu quiser encontrar o antecessor, eu subtraio. Então, o antecessor de 5, por exemplo, o antecessor dele seria ele mesmo menos uma unidade. Então, 5 menos 1 é 4. Então, o antecessor de 5 é 4. Se eu quiser generalizar, se eu disser assim, que x é um número natural, então, pertence ao natural. Quem é o antecessor de x? Pessoal, na matemática, quando a gente quer generalizar, utilizamos uma letra qualquer. É comum utilizarmos o x. Então, quem é o antecessor de x se x é natural? Olha, o antecessor de x é x menos 1, o antecessor dele. Agora, quem é o sucessor de x? O sucessor de x é x mais 1. Todo número natural possui um sucessor, mas nem todo natural possui um antecessor. Quer ver? O zero, por exemplo, que é o menor número natural, ele não possui um antecessor. Lembrando que a gente só tem, imagina que eu dei de presente para você, o conjunto dos naturais. Você só consegue fazer, você vai tentar realizar operações só com esses números que estão aí destacados, dentro do conjunto verde. Pessoal, não existe um número menor que zero, não existe um número antes de zero, um antecessor de zero. zero menos 1 é igual a menos 1, que não faz parte dos naturais, faz parte dos inteiros. Tá ok? Então, a gente vai ver que é por isso que foi criado o conjunto dos inteiros. Fique ligado nisso, pois já foi questão de prova e muita gente acha, às vezes, erra por bobeira. Tá ok? Lembre desse detalhe, lembre também que zero é o menor natural. No ensino médio, a gente não tem dúvida que o conjunto dos inteiros, ou melhor, conjunto dos números naturais, ele inclui o zero. Você vai ver, por causa de alguns axiomas, estude aí se você quiser complementar seus estudos, os axiomas de piano. Dependendo da literatura que você está trabalhando, não é incluído o zero. Então, fique despreocupado se você está estudando aí no nível médio, que o zero, na maioria da bibliografia do ensino médio, o zero, ele é incluído. Se a gente quer excluir o zero, a gente trabalha com um subconjunto de N, que a gente vai ver agora no próximo tópico. Tá ok, pessoal? Então, fique ligado aqui nesses detalhes, pois isso aqui é muito importante para a gente. Tá ok? Então, lembrando que os números naturais são não negativos, porque a gente inclui o zero. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos aqui para a próxima etapa. Olha aqui, como eu tinha dito, pessoal, existem alguns subconjuntos bem importantes e que eu achei interessante trazer para vocês. O primeiro deles aqui é o conjunto dos números positivos. Lembrando que a gente está trabalhando em N, certo? Então, considere apenas o conjunto dos números naturais. Eu sempre deixo aqui esses outros conjuntos para você entender a imensidão do conjunto dos números reais. Primeiro, a gente está trabalhando nos naturais. Pessoal, o conjunto dos números positivos, sendo natural, claro, ele seria formado por quem? Como é que a gente representa? Olha só, a gente representa ele pela letra N de natural com um asterisco aqui em cima, pessoal. Esse asterisco aqui, lembrando, ele também faz parte dos outros conjuntos numéricos aqui. Esse asterisco significa que a gente exclui o zero, ou seja, o zero não faz parte dele. Então, quem seria os naturais positivos? Aqueles que não incluímos aqui o zero. Então, seria quem? O um, o dois, o três, o quatro, o cinco, e assim sucessivamente. Observe que o conjunto é o natural, apenas retirando o zero. Para todo o conjunto numérico que aparecer, esse símbolo aqui, lembre que o zero não faz parte dele. Então, aqui sim, seriam... Então, se o livro quiser trazer para você que o zero não faz parte dos naturais, ou melhor, que o zero não faz parte do conjunto que você está trabalhando, que pode ser o natural, aí o asterisco vai aparecer para excluir o zero. Tá bom? Então, fique ligado nesse detalhe, pois você pode se confundir com esse símbolo aqui e ele vai aparecer nos próximos conjuntos também. Pessoal, conjunto dos números pares. Eu fiz questão de trazer, pois parece ser óbvio, mas muita gente ainda confunde. É por isso que eu trouxe aqui. Quem são os números pares? Lembrando que a gente está trabalhando no natural. Quem são, quem forma os números pares? Pessoal, os números pares, eles são formados por todos os números múltiplos de dois dos naturais. Por exemplo, vou pegar aqui o natural, vou colocar aqui ao lado os números naturais. Eles são formados por quem? Por zero, um, dois, três, quatro, e assim sucessivamente. Pessoal, se pegarmos aqui todos os múltiplos, ou seja, pegar o dois e multiplicar por todos os elementos de N, encontramos o conjunto dos números pares. Então, dois vezes zero, zero também entra na conta, dois vezes zero é zero. É por isso que zero é par, porque dois vezes zero é zero. Dois vezes um é dois, então dois é par. Dois vezes dois é quatro. Quatro é par. Dois vezes três é seis, e assim sucessivamente. Pegamos o número dois e multiplicamos por todos os elementos de N. Então, o par, todos os números pares naturais, eles são os múltiplos de dois, elevando aqui, ou melhor, levando em consideração os naturais. Por que eu estou falando isso? Porque se você quisesse encontrar o conjunto dos números pares inteiros, aí incluiríamos aqui os negativos também. Multiplicaríamos aqui. O dois vezes menos um seria menos dois, dois vezes menos dois seria menos quatro, e assim sucessivamente. Porém, eu estou trabalhando aqui apenas com os naturais. Então, os pares naturais são esses aqui que eu estou mostrando para vocês, e ele também é infinito, já que o natural é infinito, é um conjunto infinito, então os pares também são infinitos. Beleza, pessoal? E eu gostaria de trazer para vocês aqui, e isso é muito e muito importante, porque existem problemas que só com essa sacada o aluno resolve, e que sacada seria essa? Galera, o conjunto dos números pares, se eu quiser generalizar, como é que eu encontro um número par? O que é que eu faço? Eu chamo o N de um número par, N é um número qualquer, N dos números naturais, N pertence ao conjunto dos números naturais, isso eu chamo primeiro. E o que é que eu falo? P, os números pares, é formado por 2, o produto entre 2 e N, sabendo que N são todos os números naturais. Então, quando eu falo isso, que N pertence aos naturais, qualquer multiplicação por 2 forma o conjunto dos números pares. Isso aqui é muito importante, pois existem problemas que, resolvendo, ou seja, generalizando dessa forma, a gente consegue resolver. Está ok? Da mesma forma, o conjunto dos números ímpares. Como é que a gente encontra o conjunto dos números ímpares? Galera, os números ímpares, se você for perceber, seriam todos os sucessores de cada elemento dos números pares. Concorda comigo? Então, por exemplo, quem é o sucessor de zero? É o 1. Quem é o sucessor de 2? É o 3. O sucessor de 4 é o 5. O sucessor de 6 é o 7. E assim, sucessivamente. Está ok? Então, os números ímpares são os sucessores dos números pares. Isso lembrando que a gente está trabalhando com os naturais. Está ok? E se quisermos generalizar isso, olha só que legal, pessoal. Dentro dos naturais, os sucessores, ou melhor, generalizando os ímpares, você deve concordar comigo que seriam todos os pares, lembrando que n é par, todos os pares mais 1. Ou seja, todos os sucessores dos pares. Então, eu posso pegar aqui 2 vezes n, que é par, todos os pares mais 1. Com essa expressão aqui, eu generalizo. Ou seja, eu posso encontrar qualquer número ímpar. Eu generalizo todos os números ímpares. Eles podem ser escritos dessa forma aqui. Olha só que legal. E lembrando que n é um número par. Eu tenho primeiro que chamar, dar um valor a n ou dar uma característica para n. Eu estou dizendo que n faz parte do natural. n é natural. Então, se você pegar 2 e multiplicar por n, você encontra o número par, independente do n. E se você pegar um par e somar com 1 unidade, você está encontrando aí um sucessor de um par, que é um ímpar. E com isso, generalizamos todos os ímpares. Está vendo, pessoal? Olha o detalhe que tem essa explicação. Fique ligado nisso, pois, dependendo do problema, essas expressões serão muito importantes para você. Está ok? E, por último aqui, esses aqui são... Eu elenquei os principais, os importantes aqui, pessoal. Seriam os números primos. Quem são os números primos? Pessoal, os números primos... Vou colocar aqui, os números primos são todos os números... Lembrando, os números primos naturais. São todos os números que possuem dois divisores. Olha só a definição. Dois divisores. Isso aqui é muito importante. Se eu estou trabalhando com os naturais, dois divisores. Se eu estiver trabalhando com os inteiros, seriam quatro divisores. lá nas aulas, na aula de inteiros, sobre os números inteiros, a gente vai falar sobre isso. Dentro dos naturais, os primos são aqueles números formados, ou seja, que possuem apenas dois divisores. Então, você deve estar perguntando, o 1 é o número primo. Não, porque, pela definição, o 1 tem apenas um divisor. Então, perceba que o 1 não é primo. O primeiro número primo é o número par e é único, que é o número 2. O número 2 é primo porque ele tem como divisores o 1 e ele mesmo, que é o 2. Não é isso, pessoal? Então, o 1 e o 2 são divisores de 2. Então, como ele possui dois divisores, o número 2 é o número primo. O 3 é primo? É também, porque o 3, ele tem o 1 e o 3 como divisores. O 4 seria primo? Não, porque o 4, olha só, o número 4, ele possui como divisores os números 1, 2 e ele mesmo, que é o 4. Então, perceba que ele possui aqui 3 divisores. Então, ele não é o número primo, porque para ser primo tem que ser, precisa ter aqui 2 divisores. Então, o 4 não é, você vai ver que o 5 é, 6 não é, o 7 é, e assim, existem infinitos números primos. Tá ok, pessoal? Eu achei muito importante trazer, elencar aqui alguns conjuntos, porque esses detalhes, eles parecem não importantes, mas muita gente se confunde com os subconjuntos, com essas definições que tratamos aqui nesta etapa da aula. Tá ok? Vamos ver aqui mais alguns detalhes, algumas propriedades que envolvem as operações dentro do conjunto dos números naturais. Tá ok? Vem aqui comigo.